Nas redes sociais, parentes e amigos inconformados com a tragédia. Essa moça lamenta a morte da colega e lembra como Gislane Silvia de Oliveira Santos, de 40 anos, era uma pessoa boa. Dezenas de mensagens também foram deixadas no perfil de João Paulo de Deus, menino de ouro, rapaz iluminado por Deus, por alguns dos elogios usados para definir o advogado. Bom, João Paulo e eu éramos amigos desde os tempos de faculdade, uma pessoa animada, carinhosa, divertidíssima, muito trabalhador. E vai fazer uma falta imensa, né? Ele também tinha uma vida em igreja conosco, né? E de uma coisa eu sei agora, ele está nos braços do Senhor, ele está nos braços de Deus. João Paulo e Gislane foram mortos no último sábado pelo ex-marido dela. O crime foi na cidade de Goianápolis, a cerca de 50 quilômetros de Goiânia. Segundo a família, Luciano Luiz Santos não aceitava o fim do relacionamento de 20 anos. Parentes também disseram que os dois já tinham se divorciado há cerca de um ano. Gislane foi morta ao lado do namorado, dois dias depois de anunciar um novo romance nas redes sociais. Segundo a polícia, na noite do último sábado, Luciano conseguiu entrar na casa usando o controle do portão de um dos filhos. E matou a tiros o casal. Depois da tragédia, ele foi rendido pela polícia militar ainda dentro da casa onde cometeu o duplo homicídio. O empresário foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia na tarde de domingo e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O caso é investigado pelo grupo de homicídios de Anápolis. O corpo de Gislane foi sepultado no último domingo na cidade de Goianápolis. Nessa mensagem, um dos filhos comentou que o pai nunca entendeu que a mãe dele só queria ter paz. O corpo de João Paulo ainda não foi sepultado. A família dele é de fora do estado aqui de Goiás. Está vindo do Pará para prestar as últimas homenagens ao advogado. A previsão é que o velório comece apenas no início da noite desta segunda-feira.